Miguel Araújo, no Casino Estoril, já não é a primeira vez? Não, esta é a minha quarta vez, pelo menos. Enquanto o artista a solo é a segunda. Toquei no Salão Prato e Prato e agora aqui. Mas já estive duas vezes com as azeitonas neste contexto, destes concertos de verão. Como é que estão as azeitonas? Já viraram azeite? Não, azeite é desde o princípio. Mas estão bem, sim, eu vou acompanhado à distância e não estão à distância assim. Sou muitas vezes convidado para os concertos e vice-versa. E está tudo ótimo. Convidado pelos azeitonas? Sim, sim. E agora eles vão ao Coliseu em Outubro e eu também vou ser convidado. Não sei se podia ter dito isto, não sei se era surpresa, mas pronto, agora já não é. Então passa a ser nosso e exclusivo. Hoje vai ser um espetáculo no Lange, o que é que espera? Sim, eu se bem me lembro quando vim cá com a banda, com os azeitonas, foi uma vez em 2007 e outra vez em 2015, para aí. Então lembro-me que é assim um sítio onde as pessoas que pagaram pela reserva da mesa, estão ali nas mesinhas muito próximo do palco, depois o resto é entrada livre, depois há uns estão a jogar, outros estão no bar, há assim uma mistura de vontade. Estão a jogar, agora já estão mais recatados. Ok, mas lembro-me que gera ali um ótimo ambiente, isso se tem ideia. Eu lembro-me de ver os azeitonas na Baía de Cascais, nas festas do mar. Sim, fomos várias vezes, eu também já fui sozinho. Eu também já fui sozinho. Sei que vocês, tenho uma vaga ideia, se vocês não foram pioneiros, julgo que terão sido os primeiros a pedirem para utilizar os telemóveis, e a gravarem também de cima do palco, com o telemóvel. Sim, eu lembro-me que nós andávamos sempre com fotógrafo, mas nesse concerto ele não pôde ir, então eu tirei uma fotografia, pedi à malta para se pôr assim e tal. Eu lembro-me desse problema, por acaso, agora estou-me a lembrar. Portanto, a necessidade é que sou engenho e pegou para futuro? Acho que sim. Foi aí? Não sei, não sei, mas eu agora também nunca vou com o telemóvel para o palco, por isso também não é fácil isso. Miguel, tudo aconteceu no seio da família, eram músicos, cresceu no seio de músicos. Músicos amadores, mas músicos sim. Só que músicos amadores naquela altura não era fácil, porque uma coisa é ser bandas de bailo, músicos de bailo, outra coisa eram músicos que queriam fazer um pouco mais do que isso, e eu recordo-me de bandas em que andaram a pesquisar músicas dos Black Sabbath, dos Uriahip, de tantos outros, que não era fácil na altura, com poucos recursos, não é? Sim, os meus tios são anteriores aos Black Sabbath, são na altura dos Beatles. Eu tinha que acertar. Mas eles são anteriores e são na altura da explosão dos Beatles e dessa música assim, mas sim, eles foram assim um bocado pioneiros nessa coisa das bandas. E isso teve influência no Miguel? Teve, sem dúvida, eles depois voltaram a formar a banda em 80 e tal, era eu muito pequenininho, tinha 10 anos, mas foi através desses ensaios e desses encontros dos meus tios que cresceu em mim a vontade e este desejo de fazer música um dia. E depois ofereceram um baixo ao Miguel? Sim, foi no Natal, os meus pais deram-me um baixo, que eu fui comprar com um desses meus tios ali, uma loja em parafita, e pronto, e foi, agarrei-me e nunca mais larguei. E hoje vivo da música? Sim, já sou profissional desde 2005, já quase há 15 anos. E que não é fácil, eu estou a dizer isto só porque não é fácil ser músico a tempo inteiro. Ou artista a tempo inteiro em Portugal? Sim, mas eu não me posso queixar, eu tenho uma profissão maravilhosa, viajo pelo país todo, pagam-me para me ouvir cantar e tocar, que é uma coisa incrível, então eu não posso de maneira nenhuma queixar-me, lamentar-me, estou ótimo e sou muito feliz a fazer o que faço. Qual foi a música que mais marcou, quer o Miguel, quer tendo consciência o público? Já são algumas, sei lá, eu já tenho músicas da minha autoria a serem editadas há 14 anos, quase 15, por isso algumas que foram ficando, algumas das Azeitonas, sei lá, aqui em Estou Miúda, foi a primeira que eu me lembro, andei comigo ver os aviões a seguir, depois a Solo dos Maridos das Outras, depois músicas que eu escrevi para outros. E o Marido das Outras, essa foi, foi uma, assim, um misto entre, chegou quase a ser muito popular, não foi? Sim, ainda, segundo o Solo... É ótimo, que é excelente ser uma música popular, popular no bom sentido, logicamente, é um poruxo. E essa aí, depois músicas que eu fiz para outros, como o Piceto 7 e tal, já são algumas que ficaram assim, do Dona Laura, talvez... O Miguel que trabalhou, ou esteve com o Zambujo, os dois fizeram um trabalho lindíssimo, foi um trabalho mais acústico, não é? Sim, eram os dois em palco, com as guitarras, era assim uma coisa muito simples, mas que foi muito surpreendente o resultado, e a recepção do público, foi uma coisa super fora do comum. Foi o Zambujo que lançou o Rept? Sim, sim, nós... Eu tinha feito o meu concerto no Coliseu, e ele sugeriu fazermos assim uma coisa mais despida, sem as bandas, uma coisa mais descomplexada, mais descontraída, e foi assim que surgiu a ideia de irmos fazer os concertos assim. A ideia não era logo fazer no Coliseu, mas acabou por se tornar... Mas acabou por ser lá que se deu todo esse fenómeno, e assim foi. E a máquina também não seria tão pesada, não é? Portanto, facilitaria os dois assim? Sim, e pronto, e dava para não fazer set list, era uma coisa muito descontraída, em que tocávamos umas músicas, às vezes ele tocava uma música, ele lembrava-me e tocava outra a seguir, que não estava prevista, foi assim uma coisa muito no embalo do momento. Até porque vocês são duas figuras muito descontraídas, pelo menos é o que se nota. Sim, por acaso, nós já somos amigos muito antes das carreiras musicais, por isso essa nossa amizade e a nossa proximidade não era fabricada nem nada, isso já vem de há muitos anos. O que nós fazíamos naquele palco era uma coisa que nós fazíamos sempre, em encontros informais, em casa desta ou em casa daquele, há 20 anos. Onde é que está o Porto? Em que zona do corpo, do Miguel? Em toda, é onde eu moro, é onde eu faço a minha vida, é onde eu trabalho, onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu cresci, onde os meus filhos andam na escola, sei lá, é a minha casa. Hoje vai dar tudo aqui, não é? É, isso é sempre, a música é que manda, não interessa onde é que eu estou. Por acaso estou num sítio ótimo, mas nem que às vezes, às vezes pode estar a chover e ser um concerto em que está mal tempo ou isso, mas eu, a música é que manda, então, se as coisas estiverem a rolar bem, eu dou sempre tudo. Como agora está a ficar um bocadinho mais fresco, cá fora, vamos lá para dentro. Vamos lá. Um abraço. Um abraço. Tudo bom, Miguel. Obrigado. Obrigado. Cascais, elevado às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.